Jesus é pra ti Tenho sede, tenho fome Da tua palavra, da oração que move os montes E eu quero ter mais intimidade Contigo, Senhor, contigo, Senhor Eu já fechei a porta do meu quarto E me ajoelhei para conversar e orar E beber da água mais pura Do vinho mais doce Da rosa cheirosa Do rio da vida Da paz que excede a minha alma Que és tu Tenho sede, tenho fome Da tua palavra, da oração que move os montes Eu quero ter mais intimidade Contigo, Senhor, contigo, Senhor Eu já fechei a porta do meu quarto E me ajoelhei para conversar e orar E beber da água mais pura Do vinho mais doce Da rosa cheirosa O rio da vida Da paz que excede a minha alma Eu já fechei a porta do meu quarto E me ajoelhei para conversar e orar Eu já fechei a porta do meu quarto E me ajoelhei para conversar e orar E beber da água mais pura Do vinho mais doce Do vinho da vida Da paz que excede a minha alma Que és tu Dararararararararara Amém.